E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui novamente jogando GTA 3. Eu resolvi continuar a gravar os vídeos, porque não adiantava nada eu ficar me lamentando. Infelizmente, as pessoas falecem, mas era uma pessoa jovem fazer o que, né? E também porque o meu computador vai demorar meia hora. Meia hora nada. Vai demorar muito tempo para postar um vídeo no YouTube. E também está muito sustento para mim dormir. Então, vamos continuar a jogar aqui mais um pouquinho do GTA 3. Esse jogo fantástico, desenvolvido pela Rockstar. Então, vamos lá para o ponto J, novamente. Eu descobri uma rádio aqui que é interessante. Toca algumas músicas legais, que é a rádio Lips 106. Ela tem umas músicas legais. Então, se você não tem nada para ouvir, ouve ouça essa rádio. Então, vamos lá para o ponto. Eu ia falar roxo, mas não é roxo. É um vermelho escuro, nem esquisito. Vamos lá, então. Eu pensei que era no outro lado da ponte. O pessoal falou que tem como passar por aquele... Passa por cidade, é só pular a ponte. Só ir andando rápido, que ele pula uma área ali. Bem, a gente pode tentar isso mais tarde. Vamos estacionar nosso carro, certamente, aqui. Se não me engano, você pega esse carro e vem alguns inimigos. Atrás de você, praticamente. Querem não lhe matar, ó. Olha o carro aí. Vamos tentar... Caramba, é dois. Então vai levar tiro, então. É carro da máfia, parece. E eu estou com uma nana contra os caras que estão com aquele carro ali, que eu não sei que nome que é. Eu pensei que eu ia perder, ou morrer, ou tudo ao mesmo tempo. Ainda bem que não aconteceu isso. Olha lá, o carro ficou, sou bem mais esperto. Mas essa rádio é horrível, hein? Tipo, toca um... Sei lá, um estilo de música aqui. Eu realmente não sei. Será que a gente for reto, será que vai? Caramba, agora eu que fiquei preso. Isso não é muito bom. O cara ficou preso agora, beleza. Aqui é louco, porque tem umas ruas meia tortuosas. E isso não é muito bom, justamente. Porque o carro não... Nenhum carro aqui é totalmente estável. Ah, agora você traz aqui o carro para eles serem esmagados. O que é legal? Acho que todo mundo já sabe disso. Você pode trazer qualquer carro e esmagar ele aqui, bonitinho. Nesse lugar que esmaga carro. Lá o carro que quer me aniquilar. Só que ganha bem pouco dinheiro. Não ganha muita coisa, não. Lá, coloca. O imã passa pela porta, tá? Esmagador. E ali treme. Não sabia que tremia. Interessante. Eu não lembro o que aquela van faz. Será que aquela van é uma coisa especial? Ela está aí parada apenas para ser esmagada. Vamos brincar aqui um pouquinho. E demora o mesmo tempo para todos os carros, normal. O carro inteiro vai virar o que? Acho que nem 200 dólares. Não sei. Não lembro quanto. Quanto que é o valor aqui pelo esmagamento do carro. Vamos esperar a máquina balançar um pouquinho. Vou pegar a máquina balançando. Nem vi. Eu sei que deu bem pouquinho. Mas é isso, pessoal. Então, esse foi mais um vídeo de mais uma missão do GTA 3. Bem tranquilo. Bem, se você for bom motorista, é bem tranquilo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Agradecendo a todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Então, se você gostou, se inscreva no canal. Clique em gostei e joinha para divulgar o vídeo. Também para ajudar a divulgar. Adicione esse vídeo à sua lista de favoritos. Comentem. E... Fui, galera. Aqui tem que ser com uma arma mais potente para me pegar esse carro aqui. Isso. Vou pegar o Baxé. É Baxé realmente esse carro? Deixa eu ver. Isso, é o Baxé. Um dos carros mais rápidos do jogo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera. Fui!